É o bicho, Puri Lazevedo, derrota em São Paulo, não tem jeito Olha, eu vou te dizer, e as quebradas te falam Que os menores daqui, tem plantação em casa E se vira uma esquina, tem quatro, cinco, tá vendo? Nós que porra de cama, nós fuma é de quem? Os menores que fumam nas redes, velho, fumam no cachimbo Mas no final da história, tá todo mundo rindo Nós fuma, nós fuma mesmo, nós fuma, fuma sem culpa E pra ficar legal, eu vou fumar uma bazuca Com sódio vermelho, que antes passei com a roupa Quatro, cinco, seis anos e a história não muda A galera me pergunta, e aí tá, do que que deu? Só quem legalizou, no refrão ajuda eu E que se exploda a folga toda, que se exploda a folga toda Hoje eu vou chapar a fumada, boa noite toda E que se exploda a folga toda, que se exploda a folga toda Hoje eu vou chapar a fumada, boa noite toda E que se exploda, e que se exploda a folga toda Zona leste, uma noite toda, e que se exploda a folga toda E que se exploda, e que se exploda a folga toda E que se exploda a folga toda, que se exploda a folga toda Hoje eu vou chapar a folga toda, hoje eu vou chapar a folga toda Fuma no cachimbo, mas no final da história Tá todo mundo rindo, nós fuma, nós fuma mesmo Nós fuma, fuma sem culpa, e pra ficar legal eu vou fumar uma bazuca Com sódio vermelho, que antes passei com a roupa Quatro, cinco, seis anos, e a história não muda A galera me perguntar, e aí tá do que que deu Só quem legalizou, num refrão ajuda eu E que se exploda a folga toda, que se exploda a folga toda Hoje eu vou chapar a fumada, boa noite toda E que se exploda a folga toda E que se exploda a folga toda Hoje eu vou chapar a fumada, boa noite toda E que se exploda, e que se exploda E que se exploda a folga toda Zona leste, uma noite toda, e que se exploda E que se exploda, e que se exploda a folga toda Obrigado.